Uma boa noite a todo mundo. Nós vamos agora ter uma aula sobre os vírus fitopatogênicos, complementando o tema de virologia que nós vimos na microbiologia e vimos em parte na fitopatologia. Nós vamos ver agora a aplicação dos vírus nas doenças de plantas. Então, relembrando, os vírus são estruturas extremamente, relativamente simples, porque eles têm um material genético envolvido por uma cápsula, um capsídeo formado por capsômeros. Os capsômeros são unidades proteicas, que são de uma única proteína, ou um vírus pode ter vários capsômeros de diferentes proteínas, dependendo do tipo viral. O material genético viral pode ser DNA ou RNA, fita simples ou fita dupla, vai depender também do gênero viral. Como o vírus não possui nenhuma organela membranosa, não possui ribossomos, ele depende exclusivamente da maquinaria celular para poder fazer a replicação. Então, os vírus vão apresentar algumas proteínas, o material genético, necessários para que eles consigam estabelecer a infecção e, ao ser estabelecida a infecção, o material genético viral, ele vai fazer com que a célula hospedeira produza as estruturas virais necessárias para a formação de um novo vírion. Lembram-se que eu falei que vírion é uma partícula viral completa e infecciosa. Então, tratando-se de plantas, nós temos aí uma estrutura no tecido vegetal que é bastante rígido e bastante forte, que é a parede celular. Então, para que os vírus consigam infectar plantas, eles precisam romper essa parede celular. Na verdade, não, eles não precisam romper, eles precisam perpassar a parede celular, porque quem vai fazer esse rompimento não são os vírus. Quem faz esse rompimento é uma injúria, um ato mecânico, ou principalmente os vetores virais que nós vamos estudar. No caso, a gente vai ter aí insetos, a gente vai ter nematóides, que são importantes no processo de passagem de um vírus de uma planta para a outra. Os vírus, eles podem possuir, além do capsídeo e do material genético, ele pode possuir também um envelope. E nesse caso, os envelopes, eles podem ou não apresentar umas estruturas chamadas espículas, que são complexos de carboidrato e proteínas, que são super importantes no processo de adesão viral na célula hospedeira. Então, os vírus que possuem o envelope é chamado de envelopado. Vírus que não possuem envelope é um vírus não envelopado. Tudo isso nós já estudamos anteriormente. Lembrando, genoma mais capsídeo, nós temos os núcleos capsídeos. Então, gente, quando o vírus vai fazer a sua replicação, ele pode ter, lembrando ciclo lítico ou ciclo lisogênico, ele pode simplesmente romper a célula, e como ele pode não ter esse rompimento com a morte celular, ele vai depender do tipo viral. Nós temos aí vários vírus que são bacteriófagos, que afetam bactérias, que não vai ocorrer a lise celular. Então, vai depender aí do tipo de hospedeiro, do tipo de célula que ele está infectando. E aqui no caso, o processo de extrusão é quando a camada de membrana plasmática celular, da célula hospedeira, passa a constituir envelope viral. Então, esse envelope que tem nos vírus envelopados, ele é formado pelo processo de extrusão. Então, muitas proteínas são codificadas pelo proteoma viral, são codificadas pelo genoma viral, e essas proteínas são acopladas no envelope no processo de extrusão. Então, o envelope vai conter não somente estruturas da membrana plasmática hospedeira, mas também estruturas virais que são codificadas pelo genoma viral. Como os vírus, eles causam? No caso dos vegetais, perdas econômicas gigantescas, causam até 50 bilhões de euros de perjuízo em torno do mundo, torna-se necessário conhecer as vias de transmissão, estratégia de manejo e controle viral em plantas. E isto para reduzir os danos provocados por protógenos virais. Então, é necessário ter o conhecimento como é que esse vírus vai passar por uma planta para outra, se é mecânico, se é através de vetor, se esse vírus vai ser circulativo no vetor, se ele não é circulativo, quais são as formas de controle? É só controlando o vetor? Tem alguma outra maneira de conter? Tem que erradicar aquela planta do local? como é que a gente deve fazer para poder ter o controle necessário para reduzir os danos? Então, por isso que é tão importante conhecer essas vias de transmissão, conhecer mais a doença. A doença, o vírus e o vetor. Então, gente, nós temos vetores, como eu falei para vocês, que são importantíssimos na transmissão viral. Existe a transmissão mecânica? Claro que existe. Mas os vetores, como a mosca branca, pulgão, as tripes, elas são importantes porque eles, ao se alimentarem, eles conseguem romper, fazer uma injúria, um ferimento no tecido vegetal. E isso permite com que o vírus, ele penetre, porque o vírus, ele vai se acoplar ao aparato bucal do vetor e vai infectar a planta sadia quando esse vetor for se alimentar. Então, os vírus são passados por diferentes tipos de vetores, sendo os insetos bastante presentes. Então, nós temos besouros também, que são responsáveis, muitas doenças radiculares, as tripes, vetoraído vira-cabeça e os nematóides também são importantes nesse processo de transmissão. Os fungos também podem, sim, transmitir. Nós temos vários fungos aí que são produtores de celulases. Eles auxiliam, muitos auxiliam no processo de contaminação das plantas por virose. Algumas doenças aqui eu citei como forma para exemplificar doenças que são causadas por vírus. O mosaico do fumo, o mosaico distriado da cevada, mancha anelar, ou mosaico do mamoeiro, mosaico da cana-de-açúcar, a virose Y da batata, tristeza dos cítricos, amarelo da beterraba, necrose do fumo. Você vê ali que temos os gêneros virais correspondentes e como forma de contaminação, percebam que os pulgões, eles estão presentes em muitos casos. Nós temos também, em alguns casos, a forma de contaminação mecânica e mudas contaminadas e também por fungo. Então, gente, o processo básico de transmissão dos vírus para as plantas é com o vetor, quando ele se alimenta da planta infectada, ele vai contaminar suas partes bucais com o vírus que será transmitido à planta sadia na sua próxima alimentação, ou seja, na alimentação subsequente. Então, essa é a forma básica de transmissão dos vírus. E aí nós temos dois tipos de transmissão viral que são importantes. A não persistente ou estiletar e a circulativa. Na não persistente ou estiletar, o vírus, ele vai se aderir ao aparelho bucal, ao aparato bucal do inseto sugador. e ele pode ser transmitido numa picada em pouco tempo, de uma planta para outra, de uma planta contaminada para uma planta sadia. Na circulativa, o vírus vai ser ingerido pelo vetor, vai circular no seu organismo, multiplicar ou não em seus tecidos e vai atingir glândulas salivares e aí vai ser injetado na planta sadia no ato da alimentação. Como exemplos da não persistente ou estiletar, nós temos aí o vírus Y da batata, o vírus do mosaico do pepino, do feijoeiro, do alface e vírus do anel do mamoeiro. A transmissão circulativa, aquela em que o vírus vai adentrar os tecidos do vetor, a gente vai ter dois tipos importantes dentro da transmissão circulativa. O persistente, chamado de circulativo não propagativo e o persistente, chamado circulativo propagativo. Qual é a diferença entre elas? No primeiro, persistente circulativo não propagativo, o vírus apenas vai circular no corpo do inseto, sem se multiplicar, sem se replicar dentro do inseto. Então, a transmissão vai ocorrer por vários dias ou até mesmo semanas após o vetor se tornar portador do vírus, ou seja, quando ele se tornar virulífero. E no persistente, circulativo, propagativo, o vírus vai se multiplicar no vetor. E aí, nesse caso, o vetor vai se tornar virulífero pelo resto da sua vida. E aí nós temos como exemplo alguns tipos de tripes. O modo intermediário de transmissão chamado de semi-persistente. O que seria isso? É o que geralmente ocorre com coxonilhas. Nesse caso, a aquisição do vírus pelo vetor é mais lenta. Vai necessitar bastante tempo de alimentação. O vírus vai ficar retido por mais tempo após a aquisição. E aí não há passagem do vírus com a muda nem transovarial. Transovarial, ou seja, para descendência. E o vírus, ele não está presente na hemolinfa e não se multiplica no vetor. E é por isso que ele é chamado de semi-persistente. Então, gente, aqui nós temos a ilustração de algumas formas de transmissão de vírus de plantas. Esse material, ele foi retirado de um material da Embrapa, se eu não me engano, em 2019, que já está lá no Cigar de Você já tem um tempo sobre contaminação de vírus, viroses em plantas. É um material muito bom da Embrapa, mostrando todas essas formas de contaminação que existem entre vírus e planta. Então, nós temos algumas práticas culturais, como a enxertia, pode ser uma forma de transmissão viral, o contato, o pólen, propagação vegetativa, nós temos aí o uso de sementes contaminadas, o contato entre as raízes, a própria água e nós temos aí os vetores, nós temos os afídeos, as tripes, cigarrinhas, a mosca branca, temos alguns nematóides, fungos e todas essas formas aqui são formas de transmissão dos vírus. Por isso que torna-se tão importante conhecer a doença, porque conhecer as formas de transmissão para você saber como é que você vai atuar no combate a essa doença, seja pela prevenção, seja pelo controle, seja pela erradicação. Então, nós temos, trouxe aqui esses dois casos que são bastante interessantes, que é o vírus Y da batata e o PLRV, que são o vírus do enrolamento das folhas da batata. Então, gente, nós temos aqui do PLRV, que é o vírus do enrolamento da folha da batata, isso foi descoberto lá inicialmente na Holanda em 1916, já há bastante tempo. Então, é um patógeno muito pequeno, tem cerca de 24 nanômetros de diâmetro, possui RNA, então, ele depende de insetos vetores. Então, aqui nós temos na figura 1 esse exemplo do vírus do enrolamento da folha da batata. A infecção consiste principalmente em amarelecimento de alguns cultivares e avermelhamento nas folhas no topo. E em muitos casos ele se enrola, é por isso que dá esse nome enrolamento da folha da batata. A transmissão disso, nós temos ferramentas empregadas em trato cultural, enxertia, no caso, em laboratório, principalmente de maneira circulativa de afídeos. Então, nós temos o misus persicae, que é importante vetor transmissão do PLRV. Na figura 2, nós temos uma outra doença que está descrita acima, que é o vírus Y da batata. Nesse caso, a gente já vai ter branqueamento das nervuras das folhas novas, linhas verdes e escuras ao longo das nervuras e um tecido verde claro nas adjacências. As nervuras podem se tornar necróticas em plantas infectadas e ambas doenças podem causar severas perdas na produção. Então, nos dois casos, nós temos um vetor em comum que é o misus persicae. E aqui no PVY, no vírus Y da batata, na figura 2 que vocês estão vendo, a transmissão é não circulativa. Isto é, o pulgão pode adquirir e transmitir em poucos segundos. e no segundo caso, nós já temos o vírus de forma persistente ou circulativa. Então, o pulgão, ele pode, o mesmo pulgão, ele pode transmitir o vírus de forma não circulativa no PVY e de forma circulativa no vírus no enrolamento da folha da batata. Ou seja, é um vetor que vai causar duas doenças importantíssimas de modo diferente em relação à transmissão. Uma é estiletar ou não circulativa e na outra é persistente ou circulativa. Nós temos aqui também um outro exemplo que é o vírus mosaico do pepino que é não persistente, CMV causado pelo vírus CMV. E a transmissão é por meio de afídeos vertores. Também nós temos o misus persica como exemplo. O pulgão verde está aqui ao lado mostrando as fotos. E, gente, olha a quantidade de culturas que pode ser afetada. Nós temos abóbora, abobrinha, selga, pimentão, pimenta, melão, repolho, rúcula. Nós temos uma quantidade imensa de culturas que podem ser afetadas. e aqui nós temos aqui, eu trouxe a foto do outro pulgão, o ápice gocipe. Nós temos as culturas como abacate, abacaxi, crisântemo, cupuaçu, girassol, guaraná, orquídea, pepino, romã. Então, vocês veem a importância dos vetores nesse contexto. No caso do pepino, que é uma doença de forma de transmissão não persistente, esses sintomas, os sintomas da virose, primeiramente vai aparecer em folhas jovens com hipnastia. Elas vão se tornando com o tempo mosqueadas, retorcidas, enrugadas, de tamanho reduzido. E além disso, a planta vai apresentar nós internos curtos que vai resultar numa roseta. Os frutos vão se apresentar deformados, mosqueados, verrugosos, de tamanho reduzido. Quando a infecção seja tardia e o desenvolvimento da planta não é afetado, ou seja, você não encontra esses sintomas tão evidentes, na planta, mas o fruto, sim, pode apresentar qualidade inferior ou deformações. E isso vai afetar, tanto nos dois casos, na produtividade e na venda do produto. Vocês sabem que quando nós temos um produto de tamanho menor com características não aprazíveis, o preço do produto ele diminui, muitas vezes não chega nem a ser mesmo vendido. E o homem? Qual seria o papel do homem na propagação dessas viroses? O homem, ele tem um papel importantíssimo na disseminação, transportando material contaminado, sementes, pólen, mudas, partes vegetativas, objetos contaminados e até mesmo vetores virulíferos de locais infectados para não infectados. Então, ele pode ser um meio de propagação dessas viroses. É por isso que não somente com viroses, com doenças causadas por bactérias, doenças causadas por fungos, quando a gente vai num local em que nós vamos encontrar ali uma estufa em que estão sendo cultivadas mudas para plantio. Você pode perceber que existe todo um cuidado com a limpeza, com a sepsia das pessoas que entram. Então, eu já fui em vários locais em que eles cuidam efetivamente de como vai ser o tráfego de pessoas dentro de locais em que nós temos ali mudas que vão ser utilizadas no plantio. Então, primeiro você faz a limpeza das mãos, dos pés, existe uma pia, existe uma distância entre a porta e o local, então existe toda uma sepsia. Não se pode ser um vetor de contaminação. O homem não pode propagar essas viroses, nem doenças bacterianas, nem fúngicas. Não pode levar para um setor, um local reservado, micro-organismos que vão causar doenças em plantas. porque os vetores, os pulgões, as moscas, a gente tenta combater com as armadilhas, com os inseticidas, mas o homem, tendo todo um protocolo já descrito de cuidados que devem ser realizados quando a gente vai manejar algum cultivar, não pode ser um propagador de doenças para plantas. então isso tem que estar muito bem esclarecido dentro da produção, tem que estar muito bem determinado dentro de uma propriedade. Então a transmissão mecânica é um método comumente usado em experimentos laboratoriais. Então quando a gente vai para um laboratório, a gente quer ver quais são os sintomas, a gente quer estudar sobre uma doença, a gente pega extratos de plantas doentes e esfrega na lâmina foliar em condições apropriadas e alguns vírus penetram pelos ferimentos e vão infectar a planta e a gente vai conseguir verificar, estudar melhor aquela doença dentro de um laboratório. Então essa transmissão mecânica ela é muito comum no laboratório para que se realizem estudos com aquele vírus de interesse. Então como controle gente das viroses a gente tem que obter e utilizar material propagativo livre de vírus. Óbvio, tem que se manter um cuidado e não ter material com vírus. Atuar contra os vírus e seus vetores antecipadamente fora do campo da cultura e reduzir ou evitar a introdução do patógeno na cultura e sua disseminação na população de plantas hospedeiras. Então hoje a gente tem uma técnica muito associada é muito utilizada que é a identificação viral por meio de técnicas laboratoriais em que a gente vai fazer a identificação molecular desse vírus. Então a gente extrai faz a extração do DNA faz a análise no laboratório basta isso contra banco de dados e a gente sequencia blasta contra banco de dados e consegue identificar que tipo de micro-organismo é. Isso serve para vírus, para bactérias, para fungos. Então a análise molecular hoje tem se tornado um potente aliado para os grandes agricultores. Então esse rastreamento muitas espécies de micro-organismos que não foram identificados de bactérias, de fungos elas podem sim ser sequenciadas serem descritas e aqueles que já são descritos você pode ter uma identificação mais rápida. Obviamente gente que para um agrônomo que está acostumado no campo em doenças que já são descritas o fato de ter um quadro sintomatológico da planta ele já auxilia muito. Nem sempre você precisa ir para um diagnóstico molecular mas muitas vezes como tem sintomas que são muito similares entre uma doença e outra é necessário que se faça um diagnóstico mais profundo para poder ter certeza de que é realmente aquele patógeno X que está atuando naquela cultura. Então aqui nós temos uma técnica de limpeza viral nós temos aqui essa figura foi retirada desse material da Embrapa que eu já coloquei para vocês nós temos aqui uma videira infectada por vírus e depois nós temos uns estágios representativos da regeneração da planta a partir de tecidos de meristemas que foram isolados da videira e depois nós temos aqui a videira livre de vírus então isso eu vi muito uma colega minha fazendo uma agrônoma que trabalhava conosco que trabalha ainda ela pegava tecidos meristemáticos das plantas e colocava em condições apropriadas como a gente está vendo aí na figura B e cultivava e tinha uma nova planta livre de patógeno então muitas vezes quando acontecia de contaminar no próprio laboratório ela tinha que refazer todos os seus cultivos e é um trabalho é é um trabalho bem descrito hoje em dia você tem vários protocolos mostrando isso não é nada nada novo mas é bem estabelecido mas é bastante trabalhoso inclusive os laboratórios que são de biologia vegetal que trabalham com vírus que trabalham com fungos e bactérias a assepsia do laboratório ela tem que ser intensa o fluxo laminar que é utilizado para fazer as análises para fazer os procedimentos é extremamente limpo ninguém do nosso laboratório que trabalhava com outros micro-organismos usava aquele fluxo porque apesar de a gente ligar a luz ultravioleta fazer a limpeza o fluxo era destinado apenas para a cultura vegetal para cultivo de meristemas vegetais porque não era desejável ter nenhum tipo de infecção cruzada então o que a gente queria ali era ter um tecido limpo e uma planta livre de patógena então a gente cuidava em não usar o mesmo fluxo tudo da vegetal era separado tudo da vegetal era usado apenas para vegetal então nós temos lá no laboratório da UFPA no qual eu participo em pesquisas uma agrônoma que é responsável somente por essa parte do cultivo vegetal e ela desempenha isso muito bem qual é a função de você saber utilizar a fazer regeneração de meristemas você pode fazer cultivos não somente para regenerar para ter culturas limpas de vírus e bactérias como estou apresentando para vocês mas a gente pode também induzir ali a produção de vegetal de tecidos vegetais para tentar encontrar por exemplo alcaloides para tentar encontrar substâncias biotecnologicamente que são importantes para a biotecnologia substâncias que tem importância médica que tem importância industrial que podem ser retirados dos vegetais e fazendo esse método aqui de de cultivo você pode tanto ter a regeneração de uma planta que está infectada e você pode também utilizar essas técnicas de cultivo para poder ter um tecido X que você deseja estudar para a obtenção de metabólicos importantes da planta para a nossa saúde para a indústria enfim para diversos fins então gente as medidas de controle a serem adotadas no caso das doenças virais elas vão depender basicamente de avaliação de custo óbvio e retorno econômico não adianta nada eu ter aqui vou fazer um controle com o defensivo que é extremamente caro eu não vou ter um retorno econômico né então eu tenho que fazer a relação custo-benefício sem as quais não poderão ser considerados para o controle da virose óbvio não só virose qualquer doença se você vai quer fazer o controle dessa doença você tem que ver quanto isso vai custar quanto vai ser o seu retorno se realmente compensa ou não compensa e essas medidas vão se basear nos princípios de Wetzel que a gente vai ver agora então gente os princípios de Wetzel são muito eficientes quando a gente quando a gente faz uma diagnose eficiente correta e aí a gente consegue verificar como é que a gente vai poder tratar daquela doença então nós temos nessa parte de epidemiologia de planta a exclusão que são esses princípios de Wetzel a erradicação a proteção imunização terapia regulação e evasão então dependendo da doença você pode usar esses tipos de formas de controle tá então gente a exclusão prevenir a entrada do patógeno na área livre do mesmo nessa parte de exclusão você vai ter ali uma uma eliminação de vetores possíveis vetores você faz uma inspeção no local né faz a certificação vê se as sementes se as mudas estão sadias né se for possível faz uma análise ali laboratorial também pra verificar que se aquela se aquela semente se aquela muda ela tá livre de patógeno porque aí você vai excluir a entrada do patógeno numa área que tá livre você não vai permitir a entrada o fato de você prevenir com a eliminação de vetores antes mesmo da da planta começar a ter uma doença isso é muito importante tá você faz essa eliminação e você consegue permitir com que a área ela fique e continue livre do patógeno a erradicação é consiste em eliminar o patógeno impedindo o seu estabelecimento então quando o patógeno ele já foi introduzido né então você vai fazer pode utilizar essa erradicação por exemplo a gente vai eliminar plantas ou parte dessas plantas que estão infectadas eliminar os pedeiros fazer uma aração profunda fazer uma desinfestação física ou mesmo química do solo né fazer eliminação de restos de cultura tratamento de semente rotação de cultura pra tentar eliminar aquele patógeno impedindo que ele se estabeleça naquele local e destrua o seu cultivar a sua plantação a proteção né a proteção ela consiste em impedir o contato direto entre planta e patógeno tá então seria uma interposição né de uma barreira protetora entre as partes da planta que são suscetíveis e o inóculo do patógeno antes de correr uma deposição por exemplo nós temos aí ao exemplo as barreiras vegetais a imunização tá a imunização é promover a resistência da planta então a imunização já vai incluir o desenvolvimento de plantas resistentes ou imunes em uma área que já tá infestada com patógeno então nós temos aí a resistência genética que é extremamente importante você ter que cultivar que é resistente a pré-imunização a proteção cruzada tudo isso são exemplos de imunização a terapia já é recuperar a planta doente que nem sempre isso é possível então gente é a terapia a gente vai estabelecer a sanidade de uma planta então nós temos aí a crioterapia a termoterapia que são exemplos de forma que a gente vai tentar recuperar essa planta doente e a regulação consiste em alterar o ambiente visando desfavorecer a doença então a gente vai controlar o vetor modificar a luminosidade a umidade as propriedades do solo então a gente vai alterar esse ambiente a gente vai regular o ambiente para desfavorecer a doença e permitir que a planta consiga se desenvolver de forma coerente e a evasão ela vai envolver formas de fuga da doença por exemplo a gente pode ter a prevenção da doença pelo plantio em épocas quando ou onde o inóculo é ineficiente raro por exemplo então isso são formas de evasão você vai escolher uma área um local um local de plantio um tempo de plantio que vai fugir é uma prática de evasão que vai tentar conter vai evitar a fuga vai evitar que a doença se estabeleça então gente esses daqui são os princípios básicos de Wetzel esses princípios eles são importantíssimos para qualquer tipo de doença seja ele viral seja ele fúngico seja ele bacteriano então são os princípios básicos que ele propôs já há muitos anos atrás meninos então essa aqui é uma aula que eu gostaria de passar para vocês a gente viu pelos seminários sobre diversas doenças que são causadas sintomas e doenças que são causadas por vírus e essas são as formas de transmissão viral que eu acho que são importantes para que vocês aprendam eu detalhei um pouco aqui sobre os princípios de Wetzel para aqueles que quiserem ler e vou deixar um material lá para vocês sobre isso também para aqueles que quiserem se aprofundar e na próxima aula a gente vai ver sobre nematóides a gente vai falar também sobre os princípios de Wetzel relacionados a isso um grande abraço e até a próxima